O dia é ter voz ativa, e o nosso destino manda as vezes que enxergar O dia é pra ela, se não gostar Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo voltou num instante, das voltas do meu coração A gente não vai parar, não vai parar, não vai parar O tempo voltou num instante, das voltas do meu coração O tempo voltou num instante, o tempo deixou de cumprir Faz tempo que a gente motiva, imagina a roseira, guia O tempo voltou num instante, das voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo voltou num instante, das voltas do meu coração A rota da saia do meu coração Não quero mais voltar pro seu coração Não posso fazer sem nada A rota de samba acabou A gente toma iniciativa e ora na rua cantar Se chega a onda, vem a regra e ora pra lá Roda gigante, roda ruído, roda avião O tempo rodou no instante, nas montas do teu coração A gente toma iniciativa e ora na rua cantar Se não passar, vem a luta, vem a saudade cativa Faz forçar do tempo parar Se chega a onda, vem a regra e a saudade pra lá Se chega a onda, vem a regra e a saudade